Oi, Hilux aqui. Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Enfim, domingão. Domingão é um dia bem chato pra mim, né, velho? Eu não sei, eu não sou muito fã de domingo de vocês. Daí hoje eu acordei meio-dia, como já tava tarde, resolvi pedir uma marmitinha, né, pra eu poder ter tempo pra gravar esse vídeo e não precisar fazer comida. E antes de começar esse vídeo, eu queria dar um recadinho pra vocês, é que eu tenho um servidor no Discord, velho. Pra quem não sabe, o Discord é uma ferramenta onde você pode entrar, conversar com a galera, fazer amigos. Tem chamadas aqui, ó, pra você poder entrar em call com os amigos. É um lugar bem legal pra gente poder se aproximar, sabe? E esse ano eu meio que quero fazer diferente, esse ano eu quero me aproximar mais de vocês. Eu quero ter um contato mais direto. Então se você tiver interesse, mano, em participar dessa comunidade, entra no link que tá aí na descrição, que vocês vão entrar lá no meu Discord. Chegando aqui no Discord, mano, vai diretamente nas regras, lê tudinho, tá? Pra vocês poderem não fazer nenhuma besteira e serem banidos sem saber o motivo. E depois é só curtir, mano. Tem aqui, ó, a sala de chat pra você conversar com todo mundo. Tem a sala de mídia, né, que você pode mandar vídeos, memes e essas coisas. Tem salinha de música aqui pra você ouvir um nofézinho com a galera. Enfim, é bem legal, mano. Agora eu vou terminar de comer minha marmitinha aqui e a gente já vai pro vídeo que, meu amigo, tá topzera. E prontinho. Agora que eu já estou comido, a gente pode ir pro vídeo, né, mano? Enfim, como vocês podem ver aqui, tem três caixas que chegaram aqui em casa pra mim. E isso ainda não é tudo, tá? Tem muito mais caixa pra chegar aqui em casa, velho. Mas a caixa que a gente vai focar hoje é nessa caixa branca aqui, que é uma caixa que veio duas coisinhas, velho. E são duas coisinhas incríveis e que vocês adoram, que é teclado mecânico. O último vídeo que eu postei sobre teclado mecânico foi muito bem aqui no canal. Vocês curtiram demais. Então, algumas outras empresas resolveram entrar em contato comigo pra me mandar tecladinhos. Olha só que legal, velho. E eu claramente aceitei, né, até porque eu quero conteúdo e eu também amo tecladinhos. E é isso. Hoje vamos fazer um unboxing. Pelo menos de um desses teclados aqui. Vamos abrir aqui direitinho. E, cara, tem um teclado específico aqui que eu quero muito mostrar pra vocês, velho. Eu acho que deve ser a da caixa maior. Eles mandam muito bem embalado. Aí, ó, tiramos o plástico. Ainda tem o plástico bolha aqui. Uma camada bem grossa de plástico bolha, mano. Meu Deus. Prontinho. Eu acho que eu consegui abrir tudo. Enfim. Temos aqui uma caixa. Temos aqui uma outra caixa. Já vou dar um spoiler dessa daqui, mano. Que essa caixa aqui tem keycaps, velho. Se liga. Olha isso, mano. Um joguinho de teclas aqui pra gente poder personalizar um teclado, cara. Enfim, eu peguei esses keycapszinhos aqui roxo. Porque, não sei se vocês estão ligados, mas eu curto muito a cor roxa. Eu acho muito bonito. Prontinho. Aqui dentro tem outro teclado. Porém, esse teclado e esse jogo de keycap, eu recebi meio que pra mim poder gravar um vídeo montando ele, tá ligado? Então, depois vai ter um vídeo exclusivo desse teclado aqui. Onde eu vou montar ele, vou trocar esse keycap. Vai ser bem legal. O teclado que eu vou mostrar aqui hoje é da Yunzi. Quem quiser acessar o site deles, o link vai estar aí na descrição, beleza? Pra vocês darem uma olhadinha nos teclados. Lá tem teclados de vários preços, tá? Tem alguns que são bem acessíveis, tá? Bem custo-benefício. Vale a pena dar uma conferida. E esse teclado aqui, mano, se eu não me engano, é como se fosse uma parceria, um crossover, tá ligado? Da Yunzi com Co-Killer. O teclado aqui é muito bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, vamos lá, mano. Abri a caixinha. Tô muito ansioso, porque esse teclado é o teclado mais bonito que eu já vi na minha vida, mano. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Olha isso aqui, bro. Olha isso aqui, mano. Chegou bem embaladinho, né? Com esses isoporzinhos aqui. Deixa eu ver se embaixo tem alguma coisa. Acredito que não, mano. Acredito que seja só o tecladinho mesmo. É, tem aqui um manualzinho, né? Um manualzinho básico que sempre vem. Mas, enfim, esse daqui é o teclado. Já dá pra ver que ele é bem bonitão, bem diferente. E como eu disse pra vocês, eu gosto muito de roxo. E tá aqui, velho. Meu amigo, que teclado gostosinho, mano. E ele é grande e pesado, cara. Tá aqui o nosso tecladinho mecânico. Olha só que belezinha. O clique dele é delicioso. Meu Deus, cara. Isso aqui tá excelente demais. Já, já eu vou mostrar os detalhes. Tem umas paradinhas aqui diferenciadas que eu não faço a mínima ideia do pra que que serve. Vamos ter que dar uma olhadinha depois. Aqui a gente tem a parte de baixo, ó. Com altura regulável. Muito legal. Enfim, mano. Vamos tirar os plásticos. Vamos abrir esse teclado todo aqui pra gente poder testar ele. E, cara, já me surpreendeu logo de cara, mano. A base dele é de uma espécie de acrílico. Eu achei muito top também. Ele é meio transparentezinho. E, cara, esse teclado é muito pesado, tá, velho? Ele deve pesar quase 2kg, mano. Sem zoeira. Mas, enfim. Já botei ele aqui na mesinha. Daqui a pouco a gente testa o clique dele, o barulhinho e tal. Veio aqui essas teclinhas de substituição. Eu não sei se elas têm alguma diferença das que estão aqui, mas eu acredito que tem assim. Aí, ó. Veio bastante teclinha. É de substituição mesmo, mano. Aqui tem um shift. Aqui tem um shift diferente. Aí, aqui tem outro shift. É pra você personalizar de acordo com o gosto, né? São desenhos diferentes que estão bem aqui, mano. Legal. Interessante. Isso é uma parada bacana de se vir. Olha só. Ó, veio aqui também 4 switches reserva. E olha que doideira. Esse switch aqui é um switchzinho branco. Eu vou ver aqui no site qual que é esse switch, mano, que eu não conheço. Mas, muito legal. Vem 4 switches reserva. É bom que eu sei que se der problema em algum, já posso trocar imediatamente. Veio aqui, né? O famoso bagulhinho pra você poder arrancar as teclas e os switches. Esse tecladinho lindo aqui que vocês estão vendo é esse daqui que tá na tela. Ele tá saindo por 148 dólares, convertendo diretamente pra real aí. Tá saindo 778 reais. Ele chegou aqui em casa pra mim bem de boa. Eles mandam pelo correio. Tem os métodos lá. Chega bem tranquilo. E é frete grátis, né? Pro mundo inteiro. Aqui no site você pode escolher ele de várias cores, ó. Tem a versão dele preta do Darth Vader. Tem a versão dele verde com florzinhas. Tem a versão rosa fofinho. A versão que eu peguei é o Fire Purple. Tem esse daqui também que é muito maneiro, velho. Olha que louco. E o switch do meu é esse switch aqui, mano. É o Lilac Switch. Aparenta ser muito top. O barulhinho dele é excelente. Ele é um teclado 75%. Ele é um pouquinho maior do que esse outro teclado que eu tenho. Olha só. Ele tem duas fileiras de teclas a mais pra baixo e uma pro lado. Eu sou muito fã de tecladinhos pequenos, mas esse daqui eu achei que vale muito a pena ter, cara. Bora tirar esses plásticos aqui, né, mano? Porque ninguém merece, né, ficar com plástico. Olha só que delícia, cara. A melhor parte é você tirar isso aqui, né, mano? E, cara, é muito gostoso segurar esse teclado, velho. Ele é todo de acrílicozinho, mano. Que delícia. Uma parada que eu tô curioso é pra saber o que é isso aqui do lado. É tipo um... Nossa, cara, que top. Aqui, mano, fica a donglezinha dele, velho. Isso aqui, pra quem não sabe, é o USBzinho que você conecta no PC pra usar ele de forma sem fio. E é legal que tem uma espécie de imã aqui, ó. Você põe aqui, ó. Ele agarra, tá ligado, ó. Ele agarra, mano. Aí você quer levar o teclado pros lugares, você põe isso aqui, pega essa tampinha de metal, põe aqui, ó. E acabou, velho. Nossa, cara, muito fofo, velho. Pô, curti, achei interessante. E sim, né, mano? Um teclado prêmio desse jeito, por um preço um pouquinho salgado, igual esse. Sinceramente, eu não achei o preço dele caro, tá? Porque esse preço é o preço que você paga em um teclado bom da Logitech ou da Razer hoje em dia. E esse daqui dá de 10 a 0. Mas como eu tava dizendo, um teclado prêmio desse não iria decepcionar, né, velho? Então eu vou pegar aqui o cabinho dele, mano. E vocês vão se apaixonar por isso aqui, mano. Se liga, velho. Mano, meu sonho era ter um cabinho desses, cara. Um cabinho desses, ele é bem caro, tá, na internet. É papo de 100 a 200 conto, depende muito da marca e de onde você vai comprar. Ele tem algumas vantagens, né, ele tem um acabamento melhor, ele é mais seguro, tem uma qualidade melhor em si. Ele tem essa parte enrolada, né, Coiled Cable significa cabo enrolado. Então você meio que não vai ter aquele problema do cabo quebrar, tá ligado? Porque ele já tem esse lancezinho enrolado pra isso mesmo, pra ele ter uma mobilidade melhor. Não manjo muito da parte técnica, né, mano? Eu sou bem amador, assim, sou bem... Tô conhecendo agora, né, o mundo dos teclados mecânicos. Mas ele tem essa conexãozinha aqui diferenciada também, mano. Se liga. Olha só que louco. Provavelmente ele deve ter uma precisão melhor, né, velho? Na transferência de dados pro PC, não sei. Comenta aí embaixo, você que manja um pouquinho mais sobre esse tipo de cabo, cara. Porque pra mim, a melhor parte desse cabo é que ele é muito bonito, tá ligado? Eu sempre quis ter um, mano, tô feliz. Agora bora digitar um pouquinho aqui pra gente ver como que é o barulhinho dele, né, que eu acho que é o que vocês mais gostam. Então, eu vou deixar o barulhinho dele. Uma coisa que eu gostei muito nele, cara, é o fato dele ser todo transparente. Então, a forma que o RGB dele passa através das teclas fica muito bonito. Se liga, cara. Olha esse efeito, tá ligado? Parece que é, sei lá, uma pedrinha de gelo, sabe? É muito bonito, cara. Eu achei isso aqui incrível demais. Ainda não sei se tem como a gente trocar as cores do RGB dele ou se ele só fica assim mesmo. Vou ver se eu encontro algum drive pra ele na internet. Lá no próprio site da Yunzi tem os drives pra baixar. Como esse teclado aqui é da Co-Killer... Cara, eu não sei se é Co-Killer. Eu acho que é Co-Killer mesmo. Tem dois L ali, mano. Aí eu não sei se tem um drive próprio pra ele, mas acredito que tem assim, né, velho? Uma outra coisa que eu achei interessante também é que aqui na parte de trás você pode regular a altura dele. Tem esses plásticosinho, né, se você quiser deixar ele na altura baixa. Você pode levantar aqui, ó, uma vez se você quiser ele um pouquinho mais alto. Ou se você quiser ele muito mais alto, você pode levantar esse outro aqui, ó. Então ele tem três alturas diferentes pra você deixar, ó, que maneiro. Não são todos os teclados que pensam nisso. Eu curti demais. Enfim, tô aqui no Fortnite, né, pra gente poder testar como que é esse tecladinho no jogo. E a minha geladeira, mano, toda vez que ela dá um barulhinho diferente o meu monitor pisca, não sei porquê. Mas enfim, vamos testar esse tecladinho aqui no Fortnite. É o joguinho que eu mais tô jogando recentemente. Tem um tempinho que eu não jogo, então acredito que eu vou jogar um pouquinho mal, não reparem. E eu tô usando aqui o mouse da Lanzu, velho. Eu já fiz um vídeo sobre esse mouse. Esse mouse é basicamente o melhor mouse que eu já usei na minha vida. Se vocês não conhecem, eu diria que vale a pena dar uma olhada no meu vídeo sobre esse mouse. Porque realmente tá muito bom mesmo. E o link tanto do mouse, tanto do teclado vai ter na descrição, caso algum de vocês queiram comprar, velho. Mas assim, o teclado, ele tem as teclas bem altas. Então é muito bom pra você clicar. E acaba sendo melhor pra você não dar aqueles miscliques, sabe? Quando você vai clicar em uma tecla e acaba clicando em outra sem querer, mano. Eu vou cair aqui na granja, mano. É o lugar que eu sempre caio. Porque é um lugarzinho mais de boa. E, cara, tá muito gostosinho, tá, velho? O clique desse teclado, mano. Infelizmente, não é uma parada que dá pra gente demonstrar em vídeo, né? Tipo, porra, o clique do teclado tá bom e tal. Não dá, tá ligado? Porque, tipo, só eu tô sentindo. Mas é um clique bem suave, bem gostosinho, mano. Bem confortável pra jogar, cara. Tá caindo um Goku aqui perto de mim. Ele provavelmente vai entrar aqui também. Enfim, já tô com uma pistolinha aqui. Tô com bomba incendiária. É, moleque. Já tá cheio de maluco aqui já, velho. Perigoso, perigoso. Deixa eu tacar fogo ali, porque aí ninguém sobe. Tá, nada por aqui. Eita! Tá, foi de base. Minha mira tá meio ruim, velho. Eu tô preocupado, mano. Sei lá, parece que minha sensibilidade do jogo mudou sozinha, velho. Vamos pegar aqui os barrilzinhos. Vamos usar essa poçãozinha aqui, só pra gente não ficar em desvantagem, né, nas fights, mano. Lançou esse escudinho novo. Eu ainda não cheguei a usar ele, mas parece ser bem roubado. Ai! Vai ter que descer aqui, meu irmão. Tô de escudinho. E aí? Vai fazer o quê? Hum? Ele não vai vir, né, mano? Ele claramente não vai vir. Ô merda, caí. Cadê esse maluco? Cadê esse cara, velho? O cara sumiu. Opa. Eita! Mataram o cara pra mim, velho. Foi aquele ali que papou minha kill, velho. Miserento. Aí, mata... Nossa, velho! Tá cheio de papador de kill nesse jogo, velho. Eu prefiro essa CMGzinha aqui, velho. Ela tá muito boa. Ele pulou, não pulou? Pulou. Ei, ei, ei. Ai, velho. Esses maluquinhos que andam de carro é muito zoado, velho. Que isso? Voltou essa R aqui, mano. Eu odeio essa arma. Só peguei ela porque a SCAR que eu tava era branca. Opa. Pronto. Foi de base. Cara, eu tô todo travadão, velho. Eu fiquei, tipo, uns três dias sem jogar. Eu tô... Eu tô... Parece que meus músculos das mãos não estão preparados pra jogar, sabe? Eu tô todo me tremendo pra jogar, velho. Vou pegar aqui a paradinha da moita. Eu amo esse poderzinho da moita porque, basicamente, você entra na moita, sua vida enche toda e ainda enche 50 de shield, mano. Se liga. Olha lá. Isso é muito top. Eu gosto desses dronezinhos porque eles estão dando bastante loot, munição e essas coisas. Ajuda demais. Olha que delicinha. É isso. Vou ficar full shield aqui agora. Isso se ninguém me meter um tiro aqui enquanto eu estiver me curando. Tá safe. Deixa eu pegar esses caras aqui, mano. E vamos dominar isso aqui, velho. Espero que não apareça ninguém, mano. Enfim, conseguimos levar três, viu? Tá chique o negócio aqui, mano. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ai, caramba. Não consegui levar ele. Ele vai fugir, né? Ah, filho da mãe. Eu vou atrás desse maluco. Com certeza eu vou atrás desse maluco. Cadê, velho? Caraca, ele encheu a vida toda já, velho. Uma parada que eu parei de gostar do Fortnite, mano. É porque tem muita coisa de mobilidade. Tem aquele martelo. Tem um monte de parada. Daí os caras tem muita essa onda de aparecer, atirar e depois fugir, velho. Mas enfim, eu vou ficar dominando aqui. Provavelmente ele vai aparecer de novo, velho. É só não ficar parado. Eu sei que ele vai aparecer. Ele só tá se curando e esperando o momento certo pra me atacar. Olha lá, ele lá, ó. Filho da mãe. Deixa eu pegar essas paradas aqui. Dá cara, vai. Aí, tão me atacando de longe agora. Olha lá. Pronto, foi de base. Agora tem uns outros malucos que vão vir atrás de mim, velho. Enfim, tamo full já. A gente já pode procurar outro maluco que atirou na gente. Opa, tô ouvindo passos. Vamos subir aqui em cima. Onde será que ele tá, hein? Ah, ele tá ali dentro, safadinho. O cara tava dançando aqui, velho. O cara tava dançando, tá ligado? Ele tava tipo assim, hum, vou ficar chamando a atenção dele aqui. Mal sabia ele que eu ia vir de cima, mano. Opa, tem outro. Que isso, cara? Bazuca, velho. Aí é sacanagem, viu, mano? Putz grila, velho. Tá, agora eu vou ter que caçar shieldinho, mano. O cara da bazuca tirou meu bagulho todo, velho. Eu não sou um dos melhores jogadores. Eu não ganho muitas partidas. E eu não sei de onde veio esse tiro agora. Tinha que ser, né, velho? Cadê esse doido? Esse daqui era bot, de certeza, velho. Sem jogar nem nada, mas é porque geralmente os bots não se protegem, sabe? Eles ficam dando tiro aleatório assim. Caraca, mano. Tá, esse daqui deve estar dentro de alguma moita. Não, não tá. Vem aqui. Toma, menino. Nice, mais um. Caraca, a gente levou oito só nesse comecinho de jogo, cara. Agora, bora pegar essa motinha aqui e meter o louco, mano. Uma das coisas que eu mais gostei nessa atualização do jogo, sem dúvidas nenhuma, é essa motinha, cara. Eu tô amando isso aqui, velho. Legal do Fortnite é isso, né, mano? A harlequina dando um grau de moto pelo mapa, lutando contra o Goku, o Homem-Aranha. Essa parada é muito louca, né, velho? É o único jogo que consegue trazer esse crossover magnífico pra gente, mano. Eu não me dou muito bem com o Bazuca, não, porque eu sempre acabo acertando o meu pé. Aí eu dou mais dano em mim do que nos outros, velho. Eu vi passo, viu? É isso aqui? É um bot? Isso é um bot? Isso é um bot ou um player? Ah, não, ali. Ah, vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Nossa, cara. Eu me confundi com um bot, mano. Ô, esses bots pra mim estão estragando o jogo. Mas esse bot já é desse cara, tá ligado? Ah, mano, que vacilo. O cara tava escondidinho ali, velho. Ah, mas enfim, cara, é isso. Eu gostei demais desse teclado pra jogar, tá, mano? Ele é bem grandinho. Eu acho que teclado pra jogo tem que ser pelo menos uns 75% que nem esse, mano. Porque, por exemplo, eu tenho esse daqui que é 65% e como vocês podem ver ele não tem um direcional aqui, ó. As setinhas. A tecla F1 e F10, eles são juntas com os teclados numéricos. Então, você tem que segurar esse lobinho e apertar aqui. Então, em alguns jogos que tu precisa apertar a tecla F1 até o F11, você tem que segurar aqui e apertar. Acaba dando um atraso muito ruim. Então, assim, mano, pra você que é gamer e gosta de jogar, eu não recomendaria um teclado 65%. Dá pra jogar? Dá, mas tu vai ter muito trabalho, cara. Uma das vantagens dele, né, é que ele funciona de forma sem fio. Então, mesmo que eu desconectei ele aqui, ó, eu consigo mexer em tudo. Perfeito. E esse é o videozinho de hoje, mano. Comenta aí o que vocês acharam desse tecladinho. Eu achei ele magnífico, perfeito. Sem dúvidas, um dos teclados mais bonitos que eu já vi na minha vida, tá? Eu tô apaixonado nisso aqui, mano. Os detalhes dele são incríveis. A construção dele é incrível. Ele é muito... Dá pra você pegar nele e você sente que isso aqui tem qualidade, tá? Mano, eu já tive vários teclados da minha vida. Eu tive teclado caro da Razer, que custou mil reais. E, mano, esse daqui tem uma qualidade excelente demais. Se eu soubesse da existência dessas marcas que fazem esses teclados customizáveis, eu jamais teria comprado teclado de marca, sabe? Tipo Logitech, Razer... Enfim, mano, incrível, incrível. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vou deixar o link aí na descrição. A maioria dos periféricos que eu tenho, eu sempre deixo o link na descrição, então vocês podem dar uma olhada. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. E falou! Tchau, tchau, tchau.